Dois mortos e 150 pessoas doentes é o resultado de um surto de Legionella em Warnstein, na Alemanha. É um dos piores surtos da doença no país e os peritos acreditam que a epidemia teve como ponto de partida a estação de tratamento de água. As autoridades locais estão a tentar tranquilizar a população, principalmente porque se crê que a doença não pode ser transmitida pela água potável. É a doença mais importante que advém apenas de causas ambientais, não é transmitida de pessoa para pessoa. Portanto, não é necessário isolar os pacientes que sofrem de Legionella no hospital porque eles não são fonte de infecção. Os peritos estão a tentar encontrar a fonte precisa do surto, mas concluiu-se já que as bactérias de Legionella encontradas na estação de tratamento de águas é idêntica às detetadas nos pacientes. Estes doentes sofrem de infecções pulmonares, febres, vómitos, entre outros sintomas.